O Supremo Tribunal Federal pode julgar em breve um processo que se arrasta há mais de duas décadas e que abre brecha para mais demissões em empresas públicas. Isso porque cabe ao STF decidir se estatais como o Banco do Brasil, os Correios e a Petrobras podem demitir empregados concursados sem apresentar o motivo da dispensa. O tema foi parar na Justiça em 1997 com a demissão, sem uma justificativa formal, de cinco funcionários do Banco do Brasil. Eles perderam a causa no Tribunal Superior Eleitoral, ou melhor, Tribunal Superior do Trabalho, antes de recorrerem ao Supremo. Por causa da complexidade, o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, suspendeu em junho o andamento no país inteiro de todas as ações que questionam a demissão de trabalhadores em estatais sem justa causa. Moraes já está liberado para pedir a inclusão do processo na pauta de julgamentos do Plenário da Corte, pois o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já emitiu o parecer. Aras defende a dispensa imotivada de concursados nas estatais, naquelas estatais que concorrem contra empresas privadas. Em Brasília, tempo ensolarado, 29 graus, é a temperatura.